E aí galera, sexta-feira hoje, sextou amigo, hoje é 27 de agosto de 2021, sextou, tem uma fala que guincheiro é preguiçoso, né, que guincheiro não gosta de tirar a caída de caminhão, gosta de pegar caminhão pela traseira, né, né, agora o que vocês falam pra mim de mecânico preguiçoso, o mecânico vem tirar o câmbio do caminhão, aí ó, aí ó, olha lá, o mecânico vem tirar o câmbio do caminhão e não tem coragem de tirar o cardão pro guincheiro, aí não vem montar o câmbio no caminhão, chama o guincheiro, o guincheiro que é preguiçoso, né, aí ó, aí, olha o que o guincheiro tem que fazer agora, ó, tirar o cardão, guincheiro é preguiçoso, é, peraí que eu vou mostrar um negócio pra vocês, peraí, 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 olha lá, o Hulk tá ali, ó, olha o Hulk, aí, aqui ó, pega, o pega foi assim hoje, sexta-feira, cheio de uma confusão, aí o pega hoje, ó, pega foi esse, olha lá, é, amigão, sexta-feira, toma fora aqui quem cheiro é preguiçoso, é, o caminhão tava ali, o outro tava na frente, tive que pegar ele pela traseira, aqui ó, tive que erguer ele pela traseira aqui, arrastar ele até aqui, mas depois eu entrar com o guinche na frente dele, que não podia rebocar o caminhão pela traseira, vai vendo, é, depois vamos falar que o guincheiro é preguiçoso, né, ó o guincheiro é preguiçoso aqui, ó, quem foi preguiçoso dessa vez aqui foi o mecânico, foi eu não, beleza galerinha, boa sexta-feira pra nós, Deus abençoe a todos aí, beleza, joia, galera, tamo junto, falou, pra finalizar aí, Deus é bom todo tempo, todo tempo, Deus é bom, abraço, ó, beijo no coração de vocês, amo vocês, vamos que vamos, tchau, obrigado, ó o que me espera aqui, ó, fui! É, galerinha, vida de guincheiro, não é mole não, viu, tem que gostar, se não gostar da profissão, abandona, amigão, e sexta-feira hoje, hein, rumando uma confusão, aí, ó, bora tirar um cardãozinho, rapaz, o cardãozinho é pesado, hein, ó lá, como eu falei no outro vídeo, ó lá, mecânico vem, ó lá, ó lá, ó, mecânico vem, tira o câmbio, leva o câmbio embora, depois não vem colocar, mecânico preguiçoso, não, nem pra tirar o cardão pro guincheiro, né, tá louco, não, cada mecânico que tem, não, fala a verdade, não, capacete, porque aqui eu tô dentro da, ó, de uma empresa de gás aqui, que eles, empresa de gás não, né, eles fazem manutenção nos tanques de gás aí, né, e aí esse caminhão aqui, provavelmente, acho que ele veio dar alguma pane mecânica aqui dentro, né, e, eventualmente, acho que deve ter dado alguma zica aí, e agora eles estão querendo que leve o caminhão pra oficina, e hoje eu tô aqui em Sorocaba, Sorocaba, amigão, interior de São Paulo, cê tá louco, vim buscar esse brutão aqui, pra levar lá pra Limeira, lá pra oficina do Miro, Miro Mecânico, lá trabalha com câmbio diferencial e, se eu não me engano, bomba de direção hidráulica, acho que é isso mesmo, nós que fazemos os trampos lá, as remoções dos caminhões do Miro, lá da oficina mecânica dele, lá, beleza, galerinha, aqui ó, o último parafuso, tô sortando, tô mostrando pra vocês, pra depois vocês falar assim, Alisson, quem tirou esse cardambo, cê, aí agora cês vão quer ditar, que é eu que tô tirando agora, cês vão quer ditar, beleza, galera, abraço no coração de cês aí, ó, boa sexta-feira, galera, e vamos parar de arrumar a confusão, pelo menos sexta-feira, vamos dar uma trega, vai, tchau, obrigado, valeu, galera, um beijo no coração de vocês, eu amo todos vocês, abraço, pinche aranhada desse Brasil, tamo junto, tchau, obrigado, fui! Bora, pegar o bruto aqui agora, fui!